E vamos fazer um brinde. Um brinde aí. É, por causa de almoçar. Saúde. O estilo. Olha o estilo. Saúde. Saúde pra relaxar. Olha aqui, ó. Saúde. Sucesso. Como é que é? Força, fé. É. Força, foco, fé. Força, foco, fé. Foco, fé. Depois de três dias aguentando esses malos, tomando cerveja gelada, esfregando na minha cara que tava muito gelada, e eu tomando remédio. Nossa, Sérgio. Hoje eu tô tocando aqui. Olha. É de mim mesmo. Olha onde ele tá. É, deixa eu ver. Que maravilha. É, ele que tá mandando, olha lá de... Compartilha a foto lá em Galer. Enquanto alguns deputados têm salário comum... Vocês são... É, lapisados. Olha, gente, a gente volta.